De tanta saudade dela, chorando liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo uma barbaridade Pois é linda, vem lá De tanta saudade dela, chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos E os... Fui no forró, tava bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho Um velho pegou uma novinha no canto E saiu rasgando no salão no miudinho E de repente se eu vi um puxichado Um agarrado e um velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem! Tu quer o velho porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem! Tu quer o velho porque sabe o que é que tem E no forró tava bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole Um velho pegou uma novinha no fundo Saiu rasgando no salão no miudinho E de repente se eu vi um cochichado Um agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá Tu tá gostando, tu tá Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho porque sabe o que é que tem Arriba, arriba, arriba Aqui tá aquele fervor barulho, eita chegando mais um sucesso, eita chegando mais um sucesso. Uma historiezinha que aconteceu com um amigo meu. Cabeça Branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas, e patrocina um churrascão em alto mar. E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto nessas redes sociais. Cheia de pose de madame, ela é da zona, quem vê de longe acha que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, o champanhe quem banca é o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa não aparece. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, o champanhe quem banca é o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa nunca aparece. Cabeça Branca é um cidadão de bem, é um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas, e patrocina um churrascão em alto mar. E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto nessas redes sociais. Cheia de pose de madame, ela é da zona, quem vê de longe acha que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, o champanhe quem banca é o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa nunca aparece. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, o champanhe quem banca é o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie Junto quase amiga o coroa nunca aparece E nem pode aparecer, né? É tudo segredo Chora, chora, chora Chora, carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar Rebrilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Dia 16 de abril, estaremos no Paranazão, Manoel Rivas Mas antes ainda, estaremos em Floripa Chora, 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 carulho, esse choro é condicionado Canta, 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 carulho, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carulho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carulho, quando tem vontade de cantar Também a felicidade, nesse logo molhar Canta o coração da gente, canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar Rebrilhar mais do sorriso depois de desabafar Chora, 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 carulho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carulho, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carulho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carulho, quando tem vontade de cantar E tá chegando mais um sucesso Essa é do nosso tempo As mocinhas da cidade E são bonita e são bonita e dançam bem Mas as mocinhas da cidade E são bonita e dançam bem E eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás Mas o sol já vai entrando e a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram que eu me case com você Embora teus pais não queiram que eu me case com você Mas depois de nós casados morenaça ele vai nos compreender Mas depois de nós casados moreninha ele vai nos compreender Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A casa da morena, pedir água pra beber Não é sede não, é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Eu não é sede não, é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós, casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós, casados moreninha Ele vai nos compreender Quando ele souber das fazendas do Valtir Paz lá no chão Que bondone, aí tudo fica mais fácil Pegando mais um sucesso aí Uma fazenda povoada, uma viúva pertencia Quadrada e seis maria, mas tudo veio atirado Alguns capôs de mato servem de abril de inverno Onde se tirava o cérebro pra fumar os alamorados O terreno de galinha carijope na descenda Por baixo do armoreto havia alguns cabritos Uma invernada grande, um lajado cruzava o meio Onde parava o rodeio, era um chapadrão do rio Recordar o grande sucesso Desse que foi o rei do baile E deixou muita saudade Grande porca Eu não falei, Zé Porquê? O lindo de seis caldérios, mandado dos quatro meses Pra falar do casamento, na estância cê chegou Já de primeira vista adorei Encontrou com ela E acabaram numa cela no petiço machador Eu não falei, Zé Porquê? Que aqui só tem professor de dança Convidador pra sala onde foi bem percebido Pus o chapéu no cabide num gesto muito bonito Logo eu fui lá pra cozinha lhe oferecer um pastel Também tinha pão com mel, café preto e rolo frio Mas eu nem te conto, doutor Porque lá pela madrugada tinha uma canha Daquela no capricho Mas era só pra diretoria Foi por que as paleteadas não aguentam no assunto Casar e viver junto estaria disposto A frita era de se haver duas precisão A fazenda é de patrão e eu preciso nem custo Pois ali E no mês de junho vamos estar lá em Cuiabá Uma casa deixou chamada Calpão Vamos estar também em Nova Mutu Uma região onde tem muito gaúcho velho Investindo, colhendo soja e ganhando dinheiro Botou a fazenda em Morte e já não tem do que fazer Se associou no CTG e se enclosou com a ganchada Quando roncava a gaita a viúva tava pronto O índio soltava a punta numa rancheira aplaudeada O índio velho é desse esquera no Fandanga Meu amigo Luiz Os Paulo Opa A moda tá boa, não tá? Mas meu Deus do céu, coisa linda Melhor que um shot É cinco Cinco, melhor ainda Botou a fazenda em Morte e já não tem do que fazer Se associou no CTG e se enclosou com a ganchada Quando roncava a gaita a viúva tava pronto O índio soltava a punta numa rancheira aplaudeada Só quem tá feliz não gritam aí, só quem tá feliz Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tentei fazer ela feliz Eu sei que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Alô, meu jardim nada mais Alô, meu jardim nada mais Tenho esperança de um dia Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Cabeça branca é um homem do dinheiro Cabeça branca é um homem do dinheiro Grande parceiro que todo mundo admira É frandangueiro, amante da madrugada E a mulherada se apaixona e pira Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que está por aí dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o cabeça branca? Por onde anda o dono da lancha? Dizem que está por aí dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que está por aí dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que está por aí dançando Pegando todas e cheio de panca Cabeça branca não vai mais em alto mar Patrocinar patrocinhas de aventura Tá no bailão bebendo e se divertindo Tá investindo na mulher da madura? Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que está no brande dançando Pegando todas e cheio de panca Estou feliz no trem que segue para o interior Estou feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando, beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Viva demais! Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Grande abraço aí pro Nelito Ele deu Fale, Cardeirinha Ah, sim, Nelito Agora entendi Oi, oi Oi, seu lindo Floripa Alô, Nelito